Quando contemplamos o Polo Norte, geralmente não imaginamos mudando de lugar, ao contrário do Polo Sul, que poderia parecer mais propenso a alterações. No entanto, reversões geomagnéticas são eventos reais e têm implicações significativas. Este fenômeno, que ocorreu repetidamente ao longo dos milênios, desencadeia uma série de mudanças que vão além da simples alteração das bússolas. E neste vídeo vamos abordar a complexidade do campo magnético da Terra e as causas das reversões e os potenciais impactos que esses eventos podem ter em nosso planeta e na vida que o habita. Bem-vindos aqui no canal Descobrindo. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Garcia. Eu já convido você que é novo por aqui para inscrever-se em nosso canal e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. Não se esqueçam de nos apoiar com seus likes, pois ele é muito importante e bora para o vídeo. O campo magnético da Terra, guardião protetor. Antes de mergulharmos nas reversões geomagnéticas, é crucial entender a importância do campo magnético terrestre. Este escudo invisível gerado pelo núcleo externo líquido da Terra atua como uma barreira protetora contra a mortal radiação solar. Sem esse campo, a vida na Terra enfrentaria ameaças sérias com a radiação solar, prejudicando o DNA e causando mutações e câncer. A geração do campo magnético terrestre é um fenômeno complexo conhecido como dínamo. O núcleo externo líquido da Terra, composto principalmente de ferro e níquel, desempenha um papel fundamental nesse processo. A rotação do planeta, aliada às condições de temperatura e pressão no núcleo, cria correntes de material condutor que geram campos magnéticos. O efeito Coriolis, proveniente da rotação da Terra, unifica esses campos, resultando no campo magnético global que conhecemos. Entretanto, o processo é intrinsecamente estável devido à natureza líquida e fluida do núcleo externo. Flutuações e oscilações constantes são observadas no campo magnético e uma anomalia notável é o deslocamento contínuo do Polo Norte magnético ao longo do tempo. Desde 1831, o Polo Norte moveu-se cerca de um quilômetro por ano em direção à Sibéria, o que levanta questões sobre o que isso significa para o futuro do nosso campo magnético. Reversões geomagnéticas são eventos reais que ocorreram aproximadamente 183 vezes nos últimos 83 milhões de anos. A cada 450 mil anos, em média, o campo magnético da Terra inverte sua polaridade. No entanto, o intervalo entre as últimas reversões foi de 750 mil anos e os cientistas estão atentos às atuais flutuações do campo magnético que podem indicar o início de um novo processo de inversão. Embora as reversões em si não sejam perigosas, o acúmulo delas pode ter consequências notáveis. Durante esses períodos de transição, o campo magnético da Terra pode enfraquecer para apenas 10% de sua força atual. Isso levanta preocupações sobre os potenciais impactos na vida na Terra. Cientistas alertam para mudanças climáticas, extinções em massa e riscos para satélites, redes elétricas e exposição à radiação solar. Uma pesquisa recente relaciona eventos de enfraquecimento do campo magnético com mudanças climáticas e extinções em massa, como amplificado pelo evento de La Champa. A oscilação temporária de 800 anos pode ter contribuído para extinções na megafauna australiana, ressaltando os potenciais riscos para a vida na Terra durante períodos de inversão geomagnética. Embora as reversões geomagnéticas ocorram ao longo de milhares de anos, a sociedade humana precisaria se adaptar a um ambiente magnético reduzido. Desde o desafio de proteger satélites até a possível exposição à radiação solar, as mudanças poderiam impactar significativamente a vida cotidiana. No entanto, as gerações futuras teriam tempo para ajustar tecnologias e comportamentos para enfrentar esses desafios. As reversões geomagnéticas são eventos fascinantes que desafiam nossa compreensão do funcionamento interno da Terra. Embora possam parecer distantes em termos de tempo, as implicações potenciais desses eventos para a vida na Terra destacam a importância de continuar monitorando e compreendendo nosso campo magnético. À medida que avançamos, a capacidade de adaptação da humanidade será crucial para enfrentar os desafios que acompanham essas reviravoltas magnéticas. garantindo a preservação da vida e da tecnologia em nosso planeta. Então é isso. Para você que chegou até o final deste vídeo, muitíssimo obrigada. Não se esqueçam de compartilhar com mais pessoas e também de me seguir lá na rede social vizinha, lá no meu Instagram, tá bom? Eu vou deixar ele aqui na telinha para vocês e também aqui na descrição deste vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.